Salve salve galera, sejam bem vindos a missão holofotes no pesadelo, sou o Ginchuder, dessa vez vou fazer a segunda missão secundária do Alf Galera, para vocês iniciarem essa outra missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no térreo da torre do Bueken E é só vocês entrarem nesse cômodo que é a sala de manutenção do prédio Esses dois NPCs, esse coroa é o Alexei e esse jovem é o filho dele, o Kristoff Eles passaram a ficar aqui galera, por eu ter finalizado a missão secundária, o filho pródigo, que foi a missão secundária desse coroa do Alexei E agora eles passam a fazer armas para o Bueken e companhia, eles poderiam fazer para nós, não é mesmo? E aqui galera, está o NPC Alf Galera, na gameplay anterior, quando eu fiz a primeira missão secundária do Alf, que foi Voltagem Assim que eu finalizei ela, o Alf entrou em contato pelo rádio e ele tinha dito que teria um negócio para me dar E logo em seguida, eu disse que essa frase era um equívoco dele Isso porque, assim que eu interagir com ele galera, irá rolar uma outra cena Que durante ela, ele irá passar as instruções da segunda missão secundária dele E foi por isso que eu tinha dito que aquela frase que ele falou foi um equívoco E também foi por causa disso, que eu não interagir com ele na gameplay anterior E agora galera, assim que eu interagir com ele, assim que terminar essa outra cena Aí sim, eu irei pegar Merda Olha a boca, ô desbocado O negócio que ele disse que ia me dar Que é uma recompensa Vejam Crane, o cara que religou a energia Toma isso Desculpa se eu não pareço grato, tá? Mas é que meu dia está uma merda hoje, viu? Posso te ajudar com alguma coisa? Sim, mas o Bracken não autoriza Ele diz que é arriscado É algo de que precisamos? Tá legal O Bracken diz que precisamos de mais segurança noturna Tem voláteis demais na nossa porta Então eu montei um novo esquema de luzes Usando lâmpadas UV de 10 kW É enorme O acesso pode queimar voláteis a 60 metros Esse negócio seria nuclear Mas as lâmpadas UV pra isso estão nas torres da Ponte da Infâmia A ponte? Ô, peraí, peraí, peraí Você tá falando do Paredão da Infâmia? Isso As maiores lâmpadas UV do hemisfério Alf, aquilo não funcionou Foi um desastre Quando falhou, eles destruíram a ponte Não teria falhado se não tivessem ficado sem energia E quando você religou as subestações, o sistema inteiro religou Dá pra ver de noite agora Você quer alguém que pegue as lâmpadas? Isso, claro Mas tem um detalhe Algumas delas acabaram queimando Não estão funcionando Então o único modo de saber quais ainda funcionam É coletá-las quando o sistema estiver ligado Outro trabalho noturno Pegar não seria difícil Mas depois que você tirar as lâmpadas Você vai estar num breu danado Cheio de problemas É Quer saber? Olha, eu acho que o Bracken tem razão Esquece isso Puts, mas é uma pena Não é pena nada Vamos fazer, não é não, Crane? Aqui, galera, recompensa Projeto mod eletrocorte Eu já tinha mostrado, galera Na gameplay anterior Onde pegar esse projeto A solução perfeita E o Bracken não quer fazer Interrompa não Sua besta, mal educado Vou mostrar aqui, galera Nava projetos Vejam Que eu já tinha pego Mod eletrocorte Esse projeto Ele fica dentro de uma caixa de itens Na segunda subestação Me interrompeu de novo, né, mal educado Fica dentro de uma caixa de itens Na segunda subestação Na missão secundária Que eu fiz anteriormente Que foi a primeira missão secundária dele Do ALF Que foi voltagem E quem não tiver pego lá o projeto É só pegar aqui com ele Eu peguei Tchau Eu peguei e não apareceu Na parte inferior central da tela A notificação Você É, pode criar O projeto Eletrocorte Ou algo Parecido A essa frase Isso porque eu já tenho esse projeto Agora, galera É só vocês virem aqui na aba Missões E selecionarem ela Aqui está All of Fortes Vem cá Tem um negócio especial pra você Tem mesmo, pangaré? Deixa eu dar uma olhada Tem nenhuma arma de nível laranja que eu posso comprar lá, pangaré? Mentiroso Vou passar os itens de cafetação Galera, agora eu vou mostrar no mapa A localização do objetivo dessa missão Até arrimer sem querer Vejam A distância É bem considerável Vocês poderão ir até lá Galera E eu Vou usar um atalho Que vou encurtar Essa distância E vocês poderão fazer A mesma coisa Vou interagir com esse outro atalho aqui Que é o atalho para ir direto Ao mapa Assalto à prisão Que é a DLC Que é a DLC Da prisão Melhor dizendo Assim que Chegaram aqui no mapa É só Interagir com esse barco Pra poder sair Do mapa Desse mapa, galera Da Da prisão Assalto à prisão Tanto faz E retornar Para o mapa Favelas Agora vou Alterar de novo A missão Colocar de volta Aqui no holofotes E agora vejam No mapa Galera A distância Eu encurtei Bastante Como vocês podem ver Eu estava aqui Na torre do Brecken Que a distância É bem maior E agora A distância é bem menor Vocês poderão fazer Esse mesmo atalho Que eu fiz Caso vocês queiram Completar mais rápido Essa missão secundária Que irei fazê-la Aqui tem um airdrop Opa Mais labaredas Vou ficar com 27 Pronto Fiquei Que beleza Chuva aí Isso Galera Quem não tiver O gancho É só seguir Aquela trilha Ali Aquele caminho E lá embaixo Perto do túnel Tem uma escada Para poder subir Para cá Para a ponte Bom meu Tem um gancho Já vim direto Ai Tem uma besta ali Já me canfla Agora sim Galera Vejam que eu estou jogando Durante o dia Está uma neblina Desgramada Me faz até lembrar Do jogo Silent Hill Mas não tem como Comparar com a neblina Do Silent Hill Que é muito maior Mal conseguimos ver O que tem na frente E vocês podem ver Também galera Que o objetivo Da missão Vá até a ponte Da infâmia Durante a noite E vocês irão ver A estratégia Que eu faço Para poder Finalizar Essa missão secundária Olá Tem suicida ali O outro Mais um que explodiu Agora Esse alto Explodiu Sai da frente Uai O suicida Explodiu E continua inteiro Intacto O cadáver é dele Tá né Isso não é normal Não Quando o suicida Explode O cadáver dele Fica pela metade Olá Ah Sai daí Viral Agora São virais Essas pragas Vou ficar me seguindo Mesmo Ai Se tacaram ali Olha aí Quantas pragas tem aqui Um Caô nada Dois Dois Que subiram aqui Três O outro Indo pra lá E o outro Parado ali Eram cinco pragas Isso Caô nada Ah não Essa bagaça não Vamos lá Vai Continua Mais uma praga Duas pragas Passa aí Passa aí Quem mandou Ficando na minha frente Feliz Eu esbarrar em você Galera Quem não tiver o gancho É só subir nessa van Da polícia Que eu subir E escalar Por aqui Por aqui Por essa fenda Aqui Eu não vou fazer É só seguir o caminho Por ali Eu não vou fazer Porque eu tenho um gancho Ai Desgraçado Vem cá Tu sobe aqui né Toma Vai bater Vai matar Não Vai matar Merço está não, filho! Esperar alguém te encher? Não, foi direto, isso. Tem que ir até aquele andar ali, galera. E aqui já tem. Já as lâmpadas que o Alf quer, galera. Mas não tem como sabermos quais são as lâmpadas que estão boas e quais que estão queimadas, como ele tinha dito. Se nós interagirmos, galera, com esses refletores, e se for uma lâmpada queimada, nós iremos tomar um choque e perderemos dano. E para não acontecer isso, é só dormir para anoitecer. É o que eu vou fazer agora. Aqui tem uma área segura. Vai se tornar uma área segura, que ainda não é. Aqui, ó. É só entrar que vai informar que é uma área segura. Uai! Qual foi? Não entendi nada. Vou pegar aqui o envelope. Essa nota. Que bosta. Será que tem que fazer o caminho padrão? Vindo aqui de baixo? Não entendi nada. Deu uma bugada. Eu falei aquilo para vocês, galera. Porque já aconteceu comigo. De eu entrar ali e virar uma área segura. Ai! Eu acho que tem que fazer esse suicida explodir, aparecer, galera. Porque eu vim aqui, vocês viram? Eu vim aqui anteriormente. E como eu tinha subido aqui, estava aqui, né? Tinha usado o gancho direto. Não tinha aparecido esse suicida. Porque ele aparece quando fazemos o caminho. Sem o gancho escalando essas pilastras da ponte. E talvez agora, irá liberar a área segura. Se for isso, galera, eu não sabia. Porque eu nunca fiz isso. Já aparecia ali. Ali em cima, direto. E já virava a área segura. Vai! Vai em cima. Olha lá. É por causa do suicida, então. Acabei de mostrar para vocês uma coisa que eu não sabia. E vocês já ficam sabendo, galera. Agora é só dormir. Anoiteceu. Não tem como ligar a lanterna básica. Por causa dessa mensagem na tela. Uau! Coisa chata do escambau. Vai, mensagem. Sai da tela. Quer ligar a lanterna? Olha lá. É o mesmo comando para ligar a lanterna. Pronto. Agora, galera. Vocês podem ver. Para o Star Noite, tem como sabermos quais as lâmpadas que devemos interagir com os refletores. Que são os que possuem uma luzinha verde do lado do refletor. Que essa aqui é uma delas. Agora, vou interagir. Vou pegar a lâmpada que não está queimada. Pronto. E se eu interagir, galera. Com aquele refletor ali que está com a luz. Que não está com a luz verde. Vai ter uma lâmpada queimada. E aí, eu vou perder dano. Vou tomar um choque. E vocês viram, galera. Que não tem como ver essas lâmpadas. Essas luzinhas, melhor dizendo. Verdes. Nos refletores durante o dia. Só tem como ver a noite. É por isso que o Alf falou que devemos vir a noite. E a minha estratégia é essa que eu mostrei para vocês. É vocês virem até aqui durante o dia. E quando chegar naquela área segura ali. Que virou ali a área segura. É só vocês dormirem e pegarem as lâmpadas. nos refletores que estão com essas luzes verdes. Na lateral dos refletores. Agora que eu acabei aqui, vou pular para baixo. Já estou aqui em cima. Pensei que ia lá para subir, mas não dá. É só descer por essa tirolesa aqui na vertical. E aqui, tem os refletores que estão com as luzes verdes. São três refletores lá em cima. No andar de cima. E três refletores aqui embaixo. São seis lâmpadas que devemos pegá-las. E sempre, galera. São duas lâmpadas de um lado. E uma do outro. Nunca são três no mesmo lado. Terceira está lá. Tomando cuidado para não cair. Pronto. Completei o objetivo. Quer ir lá para cima? Quer ir lá para cima? Aqui tem um projeto de arma. Mas eu não sei se eu já peguei. Peguei não. Fica aqui, galera. Projeto surpresa FDPS. Não preciso nem falar o que significa essa sigla, né, galera? Vocês devem saber. E essa mensagem, galera, apareceu ali no canto inferior da tela. É por eu ter pego um projeto que eu não tinha antes. E como eu peguei aquele projeto anterior, com o Alf. Não tinha aparecido essa mensagem. Você aprendeu a criar, que foi justamente o projeto que eu peguei. Aqui tem essa caixa branca de arma. Aqui, galera, tem esse outro item colecionado. Que é a bandeira. Vocês poderão se jogar lá embaixo. Na água, obviamente. E tem uma conquista, galera. Que é vocês se jogarem do alto da ponte da infâmia. E eu já alcancei essa conquista. E eu alcancei ela. Correndo daqui, ó. Direto. E chegando aqui na beirada. Pular. E aí, eu caí. Caí. Melhor dizendo. Na água. E dessa forma, eu alcancei essa conquista. Eu vou pular. Mas não necessariamente. Vou ganhar a conquista, porque eu já ganhei. Já alcancei. Vou! Vou! Ah, mergulha, meu filho. Bota a mãozinha pra frente. Colocou as mãozinhas pra frente. Tem outro airdrop pra cá. Na direção da ponte. Continua adalão, meu filho. Na superfície, isso. Sobre a água. Negócio, só mergulhar. Só afundar. Tinha que achar um carro da polícia. Opa, tem algas. Algas submarinas. Cheguei a pegar algas. Tem mais uma. Tem mais ali? Cadê o carro da polícia? Ali, ó. O airdrop. O carro da polícia, galera. Essa viatura aqui, ó. Tá tombada. Esse carro tombado aqui é o carro da polícia. E o airdrop fica aqui, ó. Opa, mais labaredas. Agora eu vou ficar com 30 aqui. Beleza. Tinha que emergir mais rápido. Vai. Vou emergir mais rápido. Pra não perder dano. Prontinho. Agora eu estou com 30 labaredas. Que beleza. Esse é o nado rápido sobre a água do personagem. Parece que eu não estou nem saindo do lugar. Prontinho. Prontinho. Precisa ao nosso país. Agora é só voltar Para a torre do buraco Não, não Ficou espetadinho Na armadilha de espinhos Rápido, tem que ver Se for algum chifrudo vai me ver Olá Peguei o crimento Colosso Um cadáver desse zumbi Não fiz barulho não Vai, vem para cá não Ai Eu não fiz barulho Mas é porque eu entrei Nesse túnel Aí automaticamente alertou eles Deixa eu me camuflar de novo Sanduíche Tu vai para onde? Tá batendo Atacando aleatoriamente Ué não É aquele bate Me acertar a mim Porra aí Tchau Vai, tenta me agarrar Isso Toma Desce aqui Ah, vai ficar parado aí Toma A zumbi ficou paradinha Do meu lado direito São que horas? Três e cinquenta da madruga Quero sobreviver A noite Poder subir mais um nível de lenda Sem precisar entrar Na área segura Senão eu deixaria de ganhar Mais pontos XP Estou sendo visto Agasta Foi visto É o bom da rachada É o bom da rachada Vem cá Vem cá Eu acabo contigo Ah, fizeram o barulho Não fui eu não Vem cá Eu acabo contigo Ele está preso ali Ele está preso aqui em cima Poder acabar contigo Cadê tu? Ah, estamina Isso não é hora de acabar não, bosta Estamina Me curar? O bagulho ficou doido A arma me deixou na mão Por causa da estamina Sai da frente Ai, praga Me ajuda aí, cara Ai, decolou Eu que não vou olhar pra trás Pra vê-lo Voando Galera, dei uma engasgada aqui Se vocês escutaram Eu peço humilde mesmo Que vocês desconsiderem Ai Nível 3 de perseguição já Que absurdo Ai, quem está me vendo Ai, bosta Ai Me ajuda aí, Luiz É pra morrer Ai, bosta Foi correr pro lado errado Ué Cerca elétrica Me ajuda aí Me ajuda aí, carrinho Essa arma me deixou na mão Dei dois porradões com ela E acabou Com a estamina Só pude usar duas vezes Ainda não Amanheceu Cinco Cinco Cinquenta e um Cinquenta e dois Vem cá Dá eu te trollar Isso Vou embora não Te trolei Trouxe Mão da rachada Não Subi mais um nível Que beleza Mais um nível de lenda Pegar a grana aqui Agora sim Vou voltar Para a torre do Bracken Felizaço Vou aumentar agora Vitalidade Agora fiquei com duzentos e quinze Estava com duzentos e treze Sai da frente Ah Não quer ouvir a sua história Não Tem nada Tem uma faca de nível Larejo Que eu não compro Essa bagaça Não jogo com facas Vender os itens valiosos Não gastei nenhuma arma Dessa vez Você não vai encontrar melhor negócio Em toda a Haran Agora é só entregar Para o alvo As lâmpadas Toma aí o alvo Tá precisando de algo? Entra na fila Estamos lotados Trouxe algo para melhorar seu humor As luzes Você pegou as lâmpadas da ponte? Como? Não Deixa Não é problema meu E nem do Bracken Diga que você as encontrou numa caixa Você é o meu craque, Crane Eu vou proteger você Amanhã à noite estaremos mais seguros Valeu Nenhuma recompensa dessa vez Que miséria Só me deu o projeto que já tinha Galera Essa foi A missão secundária All of Forts Que eu joguei E a finalizei Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na próxima Gameplay De outra Missão secundária Até lá Tchau 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 Tchau